Manga, benefícios e congelamento. Aqui você estará sempre atualizado. Se ao final do vídeo ficar satisfeito, dê um like e se inscreva no canal. A manga é o fruto da mangueira, uma árvore frutífera originária da Ásia, que faz sucesso em países tropicais como o Brasil e tem vários benefícios. Com sabor doce e refrescante, a matéria-prima é de diversas receitas, mousses, saladas, sucos. E seu consumo ajuda desde o melhor funcionamento do intestino até a hidratação dos cabelos. Rica em vitaminas e minerais, a manga pode ser usada desde o combate da diabetes até a hidratação de pele e cabelos. Então vamos ver os benefícios, né? São os mais diversos de prevenção de doenças à beleza da pele e cabelo. Isso porque a fruta é repleta de nutrientes essenciais ao nosso corpo. Veja as principais vantagens em adicionar a manga ao seu cardápio. Combate a diabetes, alivia a pressão, a prisão de ventre, previne o câncer, protege o coração, reduz o colesterol ruim, fortalece a imunidade, retarda o envelhecimento, protege a pele, hidrata os cabelos e muitos outros. Agora, para que você tenha sempre essa fruta em casa, sabe o que é que eu faço? Eu congelo. Então, congelar manga é uma ótima forma de preservar o sabor das frutas para usá-la em vitaminas, saladas de fruta e outros lanchinhos deliciosos. O ideal é descascar e picar as mangas antes de levar ao freezer. Mas você pode também congelar inteira em saquinhos. Eu não gosto. Eu prefiro fazer assim como vocês estão vendo aí. Lavo bem, tiro a casca, corto em pedacinhos, depois coloco nos saquinhos e congelo. E vou retirando aquela porção de acordo com as minhas necessidades. Outra opção, sim, então também pode congelar em polpa. Eu prefiro não. Eu prefiro, como eu já disse, em pedaço. Independente do método escolhido, as mangas vão durar de 10 a 12 meses no freezer e podem ser descongeladas em questão de horas, quando você precisar. Então, você vai usar naquele dia, você pega a manga, tira o saquinho, bota fora ou na geladeira ou se quiser, for demorar mais um pouco. Então, você bota em cima da pia, dentro de uma vasilhinha, que ela vai descongelando fácil. Agora, ela descongelada, ela altera um pouco a textura e o gosto. Um pouquinho, principalmente a textura. Mas como eu uso muito em sucos e vitaminas, então vai ser batida, não tem nenhum problema. Então, se vocês gostaram dessas dicas, vocês dão o like e se inscrevam no canal. Obrigada.